Eu vou desfake, toma! Eu inverti esse aqui hein? Olha eu to... Caraaaaaaaaaaaaaaaaaaerio! Cê é bom! Olha, você ai bugou mano! Tá aqui Bojack, tá aqui, tá aqui, tá aqui! Tá morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo! Meu Deus! Não tanca, não tanca! Vem, vem, apre o chão, fico, sei! Nossa! Cadê o Gonzaga? Cadê o Gonzaga? O Gonzaga, o Gonzaga ficou! O Zene! O Zene! O Zene! O Zene! O Zene! O Zene! Ele foi redsec, tá certo! É! É, o Gonzaga está lá na red! Cuidado pra não querer jogar vocês! Faz a... Faz a filhinha aí! Era o Kaoa Miranha! Calma aí, primo, já! Calma aí, calma aí! Eu travo ele aqui! Pra travar ele! Não vai ser mesmo! Esperou! Ele acha que eu tava machucado! Meu Deus! Não vai dar trap! Não vai! Não vai! Foda-se a trap! Nossa! Vão pra mim! Eu tenho medo do armadilheiro! Eu tenho medo! Eu... Eu tinha medo do armadilheiro! Eu eu tenho medo do armadilheiro! Como kepta! O Carlos ficou limpado! Hehehehe... e é mais uma Não, 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 não 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 13 14 15 15 15 10 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 19 20 21 20 o que é que eu tava fazendo o game, mano? Será que ele cai num auk indo e... Tinho podre? Quando ele dá choque, ele perde do lado de baixo? E se eu me ensiar no meio da... Descerra boost aí, será que ele me vê? Bora, bora, na próxima volta eu vou tentar. Calma aí, calma aí, calma aí. Entrei, entrei. Boa. Vandio, daqui de novo, vandio. Tá, tá, tá. Tá dropada, para deixar de quebrar. Não, tá. Você nem dropou, louco. Ah, é, virar. Ih, tá lá ainda. Tá só, tchau, tchau. Vamos chegar, vai, vai. Vai, vai, bora, bora. O loop é um pouco maior, tá eu e o Bojack de cada lado, mano. Eu tava com você, tô nascendo em mim. Oxi. Não me viu? Ele viu. Olha, ele sabe. Ele fez uns 20 consoles. Ih, virando Dracarizão. Dracarizão. Bora, 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 bora. Nossa, conseguiu, conseguiu. Oxi, ele quer vender um suco, né? Oxi, isso deve estar em calma. Seguem. Ele tomou crouch, mano. Meu Deus, o Mega entrou na sala fechada. Ah, não tá aberto. Agora é sempre aberto. Magizinha. Vai cair? Tô em cima da main pro aéreo. Tô no mato, tô no mato, tô no mato embaixo, tô no mato embaixo. Tô no mato embaixo. Tem que pegar pra meio, eu salvo. Cara, pode andar, Mag. A Mag andou pra caralho. Qualquer coisa pro meio da rua, eu salvo. Salvei. Tá, eu salvo. Tá bom. Pinto o tech nele. Pinto o tech. Toma a grave no locker. Vai. Vai. Tá. Nice. O que é isso? Salvo. Cara, é simplesmente inacreditável o que acabou de acontecer aqui. Eu tenho uma break. Ele tá olhando, ele tá olhando, ele tá olhando. Chega, por favor. Ó, o da caixa tá aqui, viu, Vandy? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Nossa. Ô, Vandy, eu tentei fazer a mesma coisa, mas eu tô no mesmo tiro. Calma aí, calma aí, eu vou te levantar no igual. Não tem que fazer uma tiradinha. Vira, vira, vira. Vou tirar o lado hétero, cara. Hétero. Nossa, mano. Caralho, muito hétero. Caralho, mano. Essa heterossexualidade, mano. Foi no botão. Me perdeu, louco. Me perdeu. Ele foi no 7, mano. Ele foi no 7, 7. Ô, Jack, quero que eu tenha rilho, amigo. Vem aqui no caminho. Eu chego o Jack, eu acho. Não, eu chego na filha aqui do meio do lado. Perdeu? Alguém termina no 7, alguém termina no 7, por favor, por favor. Eu vou, eu vou. Gredei de novo. Nossa, ele quer muito banho pra ali, não é? Nossa, ele errou o banho. Gredei. Tá de gol, tô cheque. Ai, me cortei. Nossa, virou um depressivo do nada, né? Que eu tava me curando, eu sou o pai. Oxi. Que que ele fez? E como isso deu errado? Tem que mandar a classe, cara. Foi pra acordar, mano. Eu tô em mina filha, hein? Dois. Três. Nossa, ele foi embora. Quatro. Foi shash. Tendo falta a filha no meio do mapa. Eita, foi pra acordar essa. Puxei pro carro, sou louco. Tô maluco, hoje eu tô doido. Lado extra? É, o carro é o lado extra de auto-revel, mano. Não, o lado extra é o posto de gasolina, hein, mano. O lado extra é o posto de gasolina, hein, mano. Tá aqui. O teste tá aberto. Vou dar ele. Eu tô certo, tô certo, no real. Ele gastou todos os bancos, tá? Hummm. Ué, você escapa, meu Deus. Ele escapa? Ele escapa, ele escapa. Nossa. Veste com o Pinhead, querido. Aquela arma dele é muito difícil de ver. Pelo menos, sei lá, gente. O cachorro da nova killer vai ter isso. Tem que entrar no meu agenda. Givou, Givou. Foi quatro. Tem que entrar no meu agenda, quatro. Eu puxo quatro. Não é não. O Pinhead descobriu o final da enfermaria lá, mano. Tá ligado aquela parte do corredor que geralmente é uma abertura com os lockers e você só contorna? Ele achou que era esse RNG e fuddeu de cara na parede, mano. Fuddeu de tu embora. O Pinhead, filho. O Pinhead, filho. Eu vou só achar um kit imédico. Ele usa a corrente, o Bill Givou vai check. Não tem gente aqui. Não tem gente aqui. Não tem gente aqui. Eu vou fazer um pef em Ronin, mano. Ele não acha que um Bill vai fazer. Ele me guivou. Não, ele parou pra achar minha agenda chefe. Não, ele parou pra achar minha agenda chefe. Achei uma lanterna. Minha chefe. Quer me curar? Agora eu fiquei com medo. Ah, vou voltar pra Django do 4, mano. Fui assim, mano. Só de Vanux, só de Vanux. Ah, é fácil. Se vinha aqui pro 2, cê tá fudido. Cê não tem porra nenhuma. Tá na Django do 4, pelo menos. Não tem a pallet no final, mas ele tem. É, ele tem ou tem a pallet? Não, então aqui é 2 ou é 3? Porque aqui é 2 ou é 3? Esse mapa é a mesma coisa que durou no story house. Poxa, ele tá no blood ilustrando na Django do 4 aqui, mano. Mano, qual que é o sentido do cara reconhecer o Dracarys e falar de... O SWF do Bojack. É, eu falei, o Gusta comprou os direitos do SWF e virou o SWF do Gusta. Agora é seu, Bojack. Parabéns. Eu, porra. Eu sou o próximo. E vem a paletidinha de doido, tô indo na... Ele teve... Nossa, ele não... Vai não, mano. Acho que ele não tá gostando de tomar Chase com um build. Ah, do invés não. Eu ficaria puto também com a Django do build e dando Chase. Eu já fico puto com o Fang, mano. Eu já fiz a Chase. O único que eu fico puto de tomar Chase é o Trevor branquinho, mano. Eu não aceito. Pra mim é o que eu fico puto. É saibou. Qualquer saibou. Eu vou no 3, ele vai fazer o... O... Toma. Nossa, mano. Ele ia me dar hit e ia usar corrente. Parabéns. Qualquer saibou aqui. Me dá a Chase é puto. Ah. O Wester... Eita. O Wester vendo eu fazer o cubo aqui, mano. Ele tá indo pra minha bunda o Wester. Ah, essa corrente vai me fazer tomar hit. Não sei se eu chego no check. Não sei se eu chego no check. Só vou fingir que vou pegar palitinho e vou dar W check. Ah, ele... Ele esperava já que eu ia fazer. Só um filho. Só um filho. Só um filho. Não voltei. Ele tocou fora. Não sei se eu chego um. Mas vou dar W. Ah, dá pra... É, tá. Tem muita gente pra tocar na casa. Acho que dá pra... É um 4 ou é um... Eles veio do fogo? É um... LT. LT, LT. Ah, tá. Ok, vou te pegar lá. Eu vou te pegar lá. Ah, eu tô numa palitinha de boa. Tá cheio. Você quer morrer na palitinha de qualquer coisa? Eu te levanto no iguana e... Não, não. Tô de boa. Eu já cheguei. Eu já cheguei aqui. Cachorro burro. Vibota, né? LT. Tô contigo, Bojack. O que é isso? Ele flicou no build nada.